Então, hoje a gente vai começar a falar sobre esse sistema, que é o sistema, o sistema, porque apesar dele ser o último a terminar o seu desenvolvimento pleno, ele é o primeiro a iniciar o processo de diferenciação. E por ser o sistema que mais está envolvido em várias reações importantes no organismo, ele acaba sendo o sistema mais complexo também. O seu tecido, a sua função, a fisiologia desse sistema é uma das mais complexas. Hoje a gente começa falando um pouco sobre a parte anatômica, não é a minha intenção que vocês saiam daqui falando ou sabendo toda a anatomia do sistema nervoso, mas é preciso que vocês saibam pelo menos alguma coisa, uma partezinha sobre esse sistema para que a gente consiga falar sobre a fisiologia dele. Então, por isso, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes, alguém sabe me dizer alguma função do sistema nervoso central? Na verdade, do sistema nervoso, de maneira geral. Alguém sabe me dizer alguma função desse sistema? Já falei que ele é importante, né? Impulsos, comandar o corpo, evitar que a gente se machuque. O que mais? mais alguma coisa? Função simpática, função parasimpática, né? Capitar mensagens e estímulos. Então, é exatamente isso, né? A gente podia resumir tudo em uma função primordial que é fazer ou promover a nossa interação com o meio em que a gente vive, né? Então, graças ao sistema nervoso, é que a gente consegue ter várias percepções de localização, de olfato, paladar, audição e consegue, de alguma forma, responder a isso, né? Mas a gente pode dividir essa função em várias. Por exemplo, uma das funções importantíssimas do sistema nervoso é, no caso aqui, o hipotálamo, né? Que é uma regiãozinha que está presente no sistema nervoso central, que é a de integração. Então, ele é aquele amigo legal que fica, né? Fazendo um meio de campo ali, ele é amigo de todo mundo, ele regula todo mundo, né? Então, nessas funções integradoras, vocês vão ver que são várias as funções fisiológicas que tem o sistema nervoso como ou a chave do negócio todo, né? Ou como uma parcela importante nesse controle. Aqui na tela de vocês, parte sensitiva, né? Isso tudo é importante. Aqui na tela de vocês, tem uma representação dessa função integradora que o hipotálamo faz, né? O hipotálamo é uma regiãozinha do sistema nervoso, que ele faz, por exemplo, ajudando na regulação da pressão arterial, né? Então, ele consegue detectar aumento na pressão arterial por qualquer motivo, tá? E ele leva vários órgãos a trabalharem para ele na tentativa de resolver e reduzir essa pressão arterial. Então, por exemplo, aumentou a pressão lá, seja por conta de um estresse, seja por causa de uma ingestão exagerada de sódio, qualquer que seja o motivo. Ele vai lá e fala para o coração, 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 tem pressão demais. Vamos diminuir a força de contração? Então, o coração continua batendo em quantidade adequada, mas as contrações ficam um pouco mais fracas, isso diminui a pressão. Ele vai agir lá no rim, vai falar assim, rim, joga mais água fora, porque está em água demais no organismo, está sobrando, essa pressão está muito alta. Então, o rim começa a eliminar água através de um aumento da filtração renal, né? Ao mesmo tempo, vai falar assim para os pulmões, pulmões, dá uma diminuídia na frequência respiratória, porque quanto mais você respira, mais sangue tem que chegar aí, maior é a pressão dentro dos vasos. Então, vamos dar uma diminuída. Então, ele tem essa função importante, integrador, tá? Essa é uma das, eu acho que é uma das mais importantes, eu diria, né? Porque se falta essa integração entre esses três sistemas, por exemplo, haveria um colapso, onde a pessoa não consegue regular a pressão arterial, por exemplo, tá? Mas tá, vai além disso, né? Vocês comentaram, por exemplo, função sensorial, sensações gerais, né? Como, por exemplo, sensação de frio, de dor, né? Sensação de pressão, sensação, enfim, sensações gerais que a gente tem, sensações de fome, sede, né? Enfim, tudo isso são enquadrados aqui dentro das sensações gerais. Nas sensações especiais, nós temos os órgãos dos sentidos, né? Temos aí quem? Visão, paladar, olfato, audição, né? Tudo isso são órgãos especializados em sentir sensações, né? Especializadas, que fazem parte dessa função sensorial importante do sistema nervoso, tá? Além disso, função motora. A função motora, tanto para contrações musculares voluntárias, como, por exemplo, o hábito de caminhar, o hábito de coçar o pescoço, como esse cachorrinho está coçando, né? Enfim, qualquer contração de musculatura esquelética também está relacionado com essa função motora. Mas também, outras musculaturas, né? Como as musculaturas lisas, dos vasos, musculatura estreada cardíaca, né? Enfim, a gente tem várias. Músculos do trato digestório, né? Do esôfago, dos intestinos, do próprio estômago, tudo isso são contrações involuntárias, né? O próprio sistema nervoso, ele consegue fazer tudo isso. Imagina, se agora acabei de comer uma pamonha, né? Não estou conseguindo quase nem pensar direito. Aí eu venho aqui e ainda tenho que pensar que eu tenho que digerir a pamonha, que eu tenho que dar aula para vocês, que eu tenho que tirar a pamonha do estômago, passar ela para o intestino, do intestino delgado para o intestino. Eu ia ficar louco, né? Se eu tivesse que pensar em tudo isso. Então, o sistema nervoso, ele trata de fazer tudo isso sozinho, tá? E ao mesmo tempo, também tem uma função adaptativa importante, né? Então, o sistema nervoso, ele consegue fazer com que nós sejamos capazes de nos adaptar a condições ambientais que muitas vezes são adversas, né? Então, é graças a ele, graças, por exemplo, a mecanismos de termorregulação, que a gente vai falar lá próximo já da N1, é graças a esse tipo de mecanismo que a gente consegue ter humanos e animais vivendo em locais muito frios, em locais muito quentes e ainda assim isso acaba sendo compatível com a vida. É óbvio que não é a situação talvez mais adequada, né? Mas a gente, os animais, conseguem se adaptar a isso e é graças ao sistema nervoso central também, tá? Então, aquele cara lá que eu falei lá atrás para vocês, o hipotálamo, né? Dando um exemplo de função integradora, vocês vão ouvir falar muito nesse cara ainda, tá? Porque ele é o ou um dos mais mais importantes locais, né? Ou partes do sistema nervoso central, tá? Ele acaba regulando todas ou quase todas as funções que a gente tem, certo? Bom, já que a gente já conhece, então, todas as funções do sistema nervoso, vamos ver como ele se divide. Primeiramente, né? O sistema nervoso central, que é a parte, como o próprio nome sugere, central, né? Que tá presente no interior da calota craniana e nas vértebras, né? Esse sistema nervoso central, ele é o chefe, é ele que manda em todo o resto. Esse chefe alberga no seu tecido os neurônios que são as células efetoras de todo esse processo, né? Então, aqui nós temos um exemplo de corte do cérebro e um exemplo de corte da medula. Então, é como se eu tivesse pegado o cérebro, minha cabeça, ó, e partido ela assim, pá, vou partir no meio, né? E o que eu tô olhando, eu tô olhando essa parte. O que que a gente tem, né? Primeiramente, compondo esse sistema nervoso central? Existem, ele é dividido em duas partes, né? A substância cinzenta, que no cérebro fica nessa parte mais externa, então, tudo isso daqui é a parte cinzenta. O que que a gente tem na parte cinzenta, na substância cinzenta? Corpos de neurônios, tá? Então, é aqui que fica a parte do neurônio, né? Que é chamada de corpo, que é onde tem todas as organelas, bonitinho, né? Aqui ela tá sendo simbolizada por essa bolinha aqui, ó. Então, aonde a gente tem substância cinzenta, é onde a gente tem corpos neuronais. O restante, a substância branca, que é essa parte interna aqui do cérebro, ela é responsável por albergar uma parte do neurônio, que é chamada de axônio. A gente vai ver daqui a pouco como que é um neurônio, tá? Então, esse axônio, uma vez que ele tá aqui dentro, né? Ele vai carregar a informação que veio do corpo e levar isso pra fora do sistema nervoso central, seja formando um nervo craniano ou levando isso pra medula espinhal, pra depois ser distribuído pro corpo, tá? Isso no cérebro. No caso da medula espinhal, a gente tem essa substância cinzenta em posição inversa ao que acontece lá no nosso cérebro. Então, olha só, no cérebro os corpos estão na periferia e os axônios, né? Os prolongamentos dos neurônios estão localizados no centro, na parte branca, na substância branca. No caso da medula, existe uma estrutura que nós chamamos de H medular, que é isso daqui, ó, certo? Por que que é H medular, professor? Porque tem um formato de H, não tem? Não, ó, parece uma letra H, a maiúscula, bonitinha, né? Parece. Então, aqui na medula, as coisas se invertem. Por quê? Porque aqui, ó, esse neurônio, por exemplo, ele recebeu uma informação e ele vai mandar uma outra informação lá pra frente, pro sistema nervoso central, mas na parte da medula espinhal. Então, daqui desse meio, é da onde saem os corpos, perdão, é da onde saem os dendritos axônios, na verdade, né? Da onde saem os axônios, daqui de dentro, eles passam pela substância branca, que é o que contém, né? Os axônios dos neurônios e eles saem de dentro da medula espinhal, formando o que nós conhecemos como nervos, tá? Então, daqui de dentro ficam os corpos dos neurônios, aqui ficam, né? Essa substância branca, que tá na parte de fora, na medula, os axônios dos neurônios, tá? E saindo dessa medula, nós temos os nervos chamados de nervos espinhais, tá? Dos nervos espinhais, a gente vai falar lá mais à frente, a gente vai falar um pouco melhor sobre eles, tá? O que que é importante, professor? O corpo do neurônio, ele sempre vai estar na substância cinzenta, é, é. Mas ele só tá no sistema nervoso central? Não. Alguns neurônios, eles podem ter corpos localizados fora do sistema nervoso central, só que apesar de serem fora do sistema nervoso central, estão dentro de estruturas que nós chamamos de gânglios, tá? Então, esse gânglio é um, um tecido muito semelhante à substância cinzenta, onde alberga-se um corpo de neurônio. Então, o neurônio, nesse caso aqui, ele tá trazendo uma informação que vem lá da periferia para a nossa medula, tá? Então, nisso, o corpo do neurônio, ele não fica aqui dentro, depois a gente vai entender um pouco o porquê disso, tá? Isso tem a ver com o tipo de neurônio envolvido nesse processo, mas o corpo fica fora. E não é porque tá fora que ele fica lá em qualquer lugar, tá? O neurônio, o corpo do neurônio, ele tem que ficar protegidinho, guardadinho, né? Com as outras células que são amigas dele. Por exemplo, o astrócito, né? As células da glia, né? Então, todos esses coleguinhas dele têm que estar lá dentro, né? Então, por isso é formado uma estrutura justamente para albergar isso, que é chamado de gânglio, certo? Daqui a pouco a gente volta e eu mostro de novo uma outra medula para vocês e a gente fala um pouquinho melhor sobre esses negros, tá? Vou já chorar antes que alguém chore. Professor, essa imagem tá em inglês. Você quer fuder com a minha vida? Desculpa a palavra, tá, pessoal? Você quer ferrar com a minha vida? Não, pessoal, a ideia não é essa, tá? Ontem me questionaram isso, mas o que que acontece? As melhores imagens, elas estão em inglês, certo? Então, por isso vocês vão ver o que eu consigo em português, eu coloco, mas as melhores imagens, infelizmente, estão na língua inglesa. Então, eu recomendo a vocês, se não sabem ainda, né? Ler o basicão do inglês, eu recomendo fortemente que tentem fazer um curso, né? Tem um monte de curso online agora, gratuito, tem cursos presenciais, né? Fora da pandemia, que muitas vezes são, por exemplo, a UFG dá um curso super barato, eu fiz, me formei lá na UFG, no curso de idiomas, é muito fácil, é tranquilo de entrar, muito fácil assim, né? É muito tranquilo de conseguir vaga, não é caro, você paga por semestre, assim, é muito, dez vezes mais barato do que um curso de inglês em outro lugar. Então, é... invistam em vocês, tá? As melhores oportunidades geralmente requerem que você, pelo menos, tenha um conhecimento básico da língua inglesa, porque todas as informações, todas as melhores, as fontes mais confiáveis para tudo que a gente tem, são na língua inglesa, né? A língua, a gente costuma dizer que é a língua universal da ciência. Então, é... eu sei que pode às vezes atrapalhar um pouco, dificultar o estudo de vocês, mas quem, né? E sei que vocês talvez já estão assustados com o conteúdo, ainda tem que lidar com isso em inglês, né? Mas é importante que vocês tenham essa cabeça, tá? O inglês, ele é e vai sempre ser, pro resto da vida de vocês, um... uma pedra fundamental, um divisor de águas. Pode ser uma pedra que vai cair na cabeça de vocês e atrapalhar, o que eu não quero, mas pode ser uma pedra que você vai pegar pra construir alguma coisa boa, tá? Então, se possível, não conhece inglês, não... não precisa também ser fluente. Sabendo o mínimo, já dá pra, né? Já dá pra ir aqui. E outra coisa, nada que um Google tradutor também não ajude, né, gente? Vamos combinar. Beleza? Então, já que eu chorei antecipado, não esperei ninguém chorar, então vamos lá. Então, essa, basicamente, é a difisão morfológica que a gente tem do cérebro. Tá muito relacionado, né? Do sistema nervoso central. Tá muito relacionado com a posição, né? dos neurônios ou partes dele ali dentro, tá? Professor, antes de eu perguntar pra mim mesmo, eu pergunto a vocês, vocês já viram algum cérebro ou medula? Alguma vez na vida de vocês, vocês já viram? Assim, abre um animal lá e vê um cérebro não conservado em formol, um cérebro fresco ou uma medula espinhal fresca. Já? Tem gente que já tem gente que não, né? O que que acontece? Quando a gente pega fresco, né, sem ser num conservado em formol, é um órgão gelatinoso, parece uma meleca, né? É um órgão gelatinoso, extremamente friável e, em função disso, né, por ele ser muito friável, por ele ser muito suscetível, por exemplo, a choques, o que que acontece? Nosso sistema nervoso central fica protegidinho dentro de ossos. Então, quando eu penso em sistema nervoso central, a primeira coisa é, a parte que é referente ao sistema nervoso central é tudo que tá no esqueleto, anatomicamente falando, né? Então, tá dentro da cabeça, tá dentro das vértebras, é sistema nervoso central. Por quê? Porque como ele é muito melequento, como ele é muito friável, parece uma gelatina, né? Vocês imaginam se isso ficasse solto dentro da gente? Qualquer... Ah, tomei um tombo em casa, pronto, meu cérebro partiu no meio, né? Já era, morreu, né? Então, pra evitar essa coisa, o cérebro tem vários mecanismos que ajudam nessa proteção. A primeira delas é a caixa craniana, tá? E os ossos, de maneira geral, as vértebras também, que é o que faz aquela capa dura, né? É uma armadura que impede que esse cara aqui, que esse sistema nervoso central, sofra qualquer tipo de dano durante a vida desse indivíduo. Tanto é que vocês já repararam, qualquer trauma que a gente tem na cabeça que seja mais forte, Eu, mesmo sem haver dano à caixa craniana, o indivíduo pode ter problema cerebral. Porque é uma coisa, é uma meleca, tá? É muito friável, ele é muito suscetível a choque. Então, a primeira questão é, fica protegidinho dentro do esqueleto. Mas, além disso, eu quero mostrar isso daqui pra vocês, ó. Vou mostrar essa daqui primeiro. Em um acidente, por exemplo, né? Um acidente de avião, um acidente de carro, né? Que se bate na cabeça, você pode sofrer um trauma crânio encefálico. Justamente por quê? Isso acontece geralmente quando o choque é muito grande, né? Porque em condições normais, ele consegue reter pequenos choques, tá? Então, isso tem que ser levado em consideração também. Então, olha só, ó, crianças. Isso daqui, ó, vou, deixa só eu voltar pra mostrar pra vocês o que é que eu tô mostrando, ó. Eu peguei a cabeça, certo? Parti ela, tirei um pedaço assim e outro pedaço assim, ó. Tô vendo a partezinha de cima dessa cabeça aqui, ó. Peguei esse pedacinho no meio dos dois hemisférios cerebrais e trouxe pra cá. Olha só. Estão vendo aqui o cérebro, ó? Isso aqui é o encéfalo, tá? Substância cinzenta, substância branca, substância cinzenta, substância branca. Beleza. Dentro, entre, na verdade, né? Entre o meu osso e o meu cérebro, eu tenho algumas camadas que são chamadas meninges. Deixa eu voltar aqui. Meninges. Já viram falar de meningite, alguém? Não? Já viram? Meningite é justamente uma inflamação nessa região. Pode ser causado por micro-organismos ou, enfim, qualquer outra coisa que causa inflamação aqui. Certo? Então, olha só, a gente tem três meninges. De fora pra dentro, nós temos duramater, que é essa rosinha. Aracnoide, que é essa escurinha aqui. Certo? Esse negócio, parecendo um monte de T de aranha aqui, ó. Esse espacinho é o espaço subaracnoide, certo? Por quê? Porque tá embaixo da aracnoide. Ó, que brilhante que é o professor. Espaço subaracnoide. Fica logo abaixo da aracnoide. E, tão vendo que tem uma membraninha meio rosada, meio avermelhada aqui, ó, recobrindo o cérebro, ó. Todo ele aqui tá recoberto. Isso é chamado de piamater, tá? Então, de fora pra dentro, a gente tem piamater, a parte que recobre o osso e a parte que recobre o próprio cérebro, tá? Duramater. Aracnoide, que é essa coisa representada escura aqui. E, esse negócio meio rosinha que tem aqui em contato com o cérebro, a piamater. Essas três membranas juntas garantem com que o cérebro fique estático. Já pensou, o negócio é uma gelatina. Se eu não tenho uma forma pra fazer gelatina, eu não consigo fazer gelatina, né? Ela é molenga. Aqui, da mesma forma. Eu preciso ter alguma coisa, alguma membrana que segure essa meleca no lugar pra que ele não fique lá sambando dentro da caixa craniana, né? Então, quem faz isso são as meninges, tá? Essas meninges, elas recobrem tanto o sistema nervoso central no encéfalo, quanto a própria medula espinhal. Então, olha aqui, ó. De novo, eu tenho a medula espinhal, piamater, que é a que está em contato íntimo com o órgão, aracnoide, que é a que está aí no meio termo, e a duramater, que é a que está em contato. Na verdade, em contato tanto com o osso, quanto com as outras meninges, no caso, aracnoide, tá? Pra ambos os lugares, fornece sustentação e proteção pro sistema nervoso central. Então, quando vocês ouvirem falar em meningite, é isso daqui, ó, que está inflamado. Por isso que causa problemas neurológicos normalmente, tá? O que que acontece? Vocês estão vendo que aqui, ó, debaixo da aracnoide, ó, vou deixar os nomezinhos aqui pra vocês verem. Estão vendo que aqui debaixo da aracnoide eu tenho um espaço? Parece um vão onde tem vaso sanguíneo, ó, uma veia, uma vênula, né, uma arteríola, certo? Esse espaço subaracnoide, ele está aqui por um motivo. Ele serve como se fosse um airbag, só que sem o air, sem o ar, né? É como se fosse um airbag que fica cheio de líquido e que também tem função protetora para o cérebro, o sistema nervoso central. De novo, quando eu falo nessas meninges, quando eu falo em espaço subaracnoide, a gente também tem isso lá na medula espinhal, tá? Alguém sabe que líquido é esse que preenche esse espaço subaracnoide? Alguém já ouviu falar em algum líquido que fica na cabeça? Hein, meu povo? Epa, o trem voltou aqui. Ninguém nunca ouviu falar desse negócio? Líquido cérebro espinhal, líquido cefalohackidiano, alguém já ouviu falar, não? Nunca ouviram? Vocês já pararam para pensar por que algumas pessoas, alguns animais, têm hidrocefalia? Já pararam para pensar nisso, não? É justamente pelo acúmulo do líquido cefalohackidiano, ou líquido cérebro espinhal. O que que acontece? Lembram lá, o cérebro é um órgão muito friável e ele precisa ficar muito protegido. Não só o cérebro, mas também a nossa medula espinhal, certo? O que que acontece? Eu tenho aqui, ó... Estão vendo? No meu número 1, deixa eu aumentar aqui e a gente vai seguindo isso. Isso daqui é chamado de plexocoroide. Esse plexo é formado por um monte de artéria e veia, arteríolas e vênulas, porque são de pequeno calibre. E isso tem uma função primordial. Ah, outra coisa, para quem nunca viu, ó... Deixa eu passar aqui, ó... Aqui, o nosso cérebro, no seu interior, ele tem alguns canalículos. São chamados de ventrículos, tá? Então, esse grandão que a gente está vendo aqui, ó... É o ventrículo chamado de ventrículo lateral, certo? Esse grandão vermelho. Esse daqui, em azul, é chamado terceiro ventrículo. E esse outro é chamado quarto ventrículo. São assim chamados porque são condutos, né? São locais ocos, onde há circulação de fluido ou de líquido céfalo, raquidiano ou cérebro espinhal, tá? Vou voltar ali para a gente ver de novo. Então, ó... Aqui eu tenho o meu ventrículo lateral, certo? Aqui e aqui, ventrículo lateral. Aqui eu tenho o meu terceiro ventrículo e aqui eu tenho o meu quarto ventrículo. O que acontece? O líquido céfalo, raquidiano ou cérebro espinhal, ele vai sendo produzido aqui, nesse plexo coroide, certo? Está escrito aqui, ó... Coroide plexus, plexo coroide, certo? Aqui eu tenho esse plexo do ventrículo lateral e do terceiro ventrículo, né? Produzindo o líquido, líquido céfalo, raquidiano. Pessoal, o quarto ventrículo também produz? Produz. Só que é principalmente produzido aqui no ventrículo lateral, tá? Então, vendo que tem uma setinha, ó... Esse líquido, ele tem um fluxo que ele vai percorrendo em direção ao quarto ventrículo e também em direção ao canal espinhal, certo? Então, aqui para cá eu tenho a minha coluna, né? A minha medula espinhal, né? E para cá, ó... Está vendo a minha setinha fazendo um desvio aqui, ó... Do quarto ventrículo, ele passa para cá? Esse daqui que está em azulzinho claro é o espaço subaracnoide. Ou seja, esse fluido vai sendo produzido aqui no centro e ele vai percorrendo todos os ventrículos até atingir o espaço subaracnoide. Tanto do cérebro, que a gente vê aqui, ó... Essa parte azulzinha está toda cheia de líquido, de azul claro ou roxo, sei lá que cor que vocês estão enxergando. Homem é ruim de cor, né? Ou se mulher falava, ah, é um roxo não sei o que de pera do campo, né? Mulher fala desse jeito. Para homem, ou é meio azulzinho ou é meio roxinho, né? Não tem subdivisão de cor, né? Mulher, a cor jasmin. Jasmin é o caramba, é roxo, né? Se não é roxo, é um roxo escuro ou é um roxo claro, né? Mas é roxo, continua sendo roxo. Então, aqui, ó, eu tenho circulando o cérebro e circulando a minha medula, esse espaço subaracnoide lotado de líquido. Pessoal, mas esse líquido vai sendo produzido e fica aí? Não, ele vai sendo drenado também, ó. Se a gente olhar aqui, ó, essa setinha percorre toda a nossa extensão aqui, bonitinha, né? E a gente vê, ó, que existe na aracnoide, a aracnoide é essa parte azul escura aqui, ó, que tem essa setinha. Na aracnoide, a gente tem a presença de vasos, certo? De veias, de vênulas, que vão drenar esse fluido. Ou seja, esse fluido vai sendo captado aqui por essa veia. Uma parte volta para a circulação sistêmica, outra parte volta a ser formada de novo o líquido cérebro espinhal, tá? Então, esse fluido, ele vai sendo produzido, ele circula todo o espaço subaracnoide e é reabsorvido. Então, ele fica sendo reciclado. Isso aí corre igual sangue? Não. O fluxo de líquido céfalo-raquidiano é muito lento, tá? Lá atrás, eu perguntei a vocês, vocês já viram falar de hidrocefalia? O que acontece na hidrocefalia é graças a esse líquido céfalo-raquidiano que vai ficando acumulado. A gente tem dois principais motivos. Pode ser que os nossos plexos coróides dos ventrículos estejam produzindo muito líquido, além do que o nosso sistema precisa. Ou pode ser que as nossas vilosidades da aracnoide, nessa parte azulzinho, não está dando conta de reabsorver esse fluido que está sendo produzido. Ou ainda eu posso ter problema nos dois lugares. Posso ter, por exemplo, o indivíduo que produz muito e não consegue reabsorver. Então, isso também é possível de acontecer. Em ambos os casos, o líquido começa a se acumular entre a caixa craniana e o cérebro. Por isso, o indivíduo, principalmente crianças, tem um crescimento exagerado da cabeça. Porque o líquido vai forçando esses ossos cranianos a continuarem espaçados entre si. No caso de pessoas, de humanos, que tem, por exemplo, alguma doença que leva a esse acúmulo, o que vai acontecer é esse cérebro ficando pressionado. Certo? Vai ficando pressionado aqui dentro, vai havendo compressão e comprometimento das funções cerebrais todas. Tá? Vamos lá, tem perguntas ali, né? O líquido passa em toda a medula espinhal? Isso. E as minhas medulas espinhal, ela vai até lá no início das vértebras, nas vértebras sacrais, né? Dependendo até nas vértebras caudais. Então, aonde tiver medula espinhal, tem também líquido céfalo-racidiano, tá? Por exemplo, a gente tem várias infecções, né? Como, por exemplo, as meningites bacterianas, que a gente consegue diagnosticar através da coleta desse líquido. Então, a gente vai lá, coleta na medula, né? Lá na medula, lá embaixo, geralmente na lombar, e consegue coletar uma boa quantidade desse fluido. Tá? Tudo bem, Yasmin? Então, vai até lá embaixo. Alexandre, tá? Quando tem ressaca, é falta desse líquido? Luiz, é o seguinte, quando você tem ressaca, o seu cérebro, ele tá entendendo, né? É, o líquido falta, mas não só aqui. Você vai estar desidratado. É por isso que a gente tem uma dor de cabeça do satanás, né? Quando toma muito. Então, quando você, quando a gente vai lá, toma muito, né? Na sexta-feira, e no sábado amanhece com a cabeça gigante, quer dizer que faltou fluido, porque o álcool, ele acaba impedindo o organismo de entender bem o que tá acontecendo do ponto de vista hidroeletrolítico, né? E aí você perde muito líquido quando tá bebendo. Então, e em função disso, como você perde muito líquido, os tecidos vão todos ficando desidratados. Um deles que não pode ficar desidratado de forma nenhuma é o cérebro, né? E aí, em função disso, se você tem um teor de água muito baixo, você fica aquela sensação de sede, terrível, com a boca seca, né? A cabeça doendo, pesada, parece que tá sacudindo solta lá dentro o cérebro, né? Mas tudo isso é devido à desidratação. Tem a ver com uma redução do fluido do cérebro espinhal? Até tem, mas talvez não seja a parte mais importante, tá? A desidratação sistêmica é o que geralmente causa aquilo. Por isso que o povo fala assim, ah, vai beber vinho, né? Quem bebe vinho, que vinho tem um teor alcoólico muito alto, bebe vinho e água, né? Intercalando. Dá um gole no vinho, dá um gole na água. Por quê? Porque você, ao mesmo tempo que ingere álcool, você tá se hidratando. E aí, isso impede que você tenha uma ressaca no outro dia, né? Beleza, Luiz? Gabriela perguntou, no caso de traumatismo craniano. Bom, Gabriela, a gente tem traumatismo craniano, por definição, é qualquer trauma, qualquer pancada que ocorrer, que ocorreu, né, aqui na sua calota craniana. Isso é traumatismo craniano, certo? Ah, caiu uma pedra na sua cabeça, bateu o carro e meteu a cara no volante, né? Então, se houve trauma no crânio, isso recebe o nome de traumatismo craniano. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de um acidente vascular cerebral, né? Ou de alguma... Porque, por exemplo, um traumatismo pode levar a uma hemorragia. Aí eu tenho um AVC, que é um acidente vascular cerebral. Que aí é devido à ruptura de vasos no cérebro que leva a pontos de hemorragia. Se tem hemorragia no cérebro, o tecido vai ficar inflamado, inclusive uma parte do tecido pode morrer e aí você tem problemas neurológicos, tá? Beleza, Gabriela? O Guilherme, pode ser... Isso depende muito, pessoal. Cada pedacinho desse tem uma função distinta, né? Então, depende muito do local da pancada, da força da pancada, tá? Pode ser... Mas, geralmente, tem a ver com uma reação defensiva. Então, ah, tomei uma pancada na cabeça, eu vou desligar para ver se o estímulo cessa, né? É... Trauma... Trauma, por definição, é qualquer... Não necessariamente, o Luiz. Ô, Luiz. Trauma é quando a gente tem um dano tecidual. Qualquer que seja ele, é um trauma. Certo? Então, ah, bateu a cabeça, ficou lá com um galo na cabeça, né? Isso é um trauma. Cortou a pele, é um trauma. Agora, quando eu falo de traumatismo crâniano, É quando uma parte do crânio se rompe. Uma parte do crânio se quebra devido a um choque. Certo? E aí, a gravidade desse choque vai depender de quê? Vai depender da área afetada e do quão... E do que aconteceu ali. Se caiu um pedaço de osso lá para dentro e perfurou o cérebro. Se houve um afundamento da caixa crâniana. Se não houve. Às vezes é só um trincado, né? Se teve hemorragia ou se não teve. Se teve morte de um pedaço do cérebro ou não. Então, isso tudo vai depender de vários fatores. Tá? Vocês vão ver isso lá na clínica com maiores detalhes. Tudo bem, Luiz? Mais alguém, pessoal? Ficou claro isso daqui? Sobre o líquido cérebro espinhal, sua função e como ele é produzido e percorre o sistema nervoso central? Pessoal, eu tenho líquido cérebro espinhal ou céfalo raquidiano no nervo? Não, criatura. Se é cérebro espinhal, ele está onde? No cérebro e na coluna, né? Então, não tem fluido cérebro espinhal e nervo, tá? Só tem no sistema nervoso central. Beleza? Gente, tem hora que eu falo assim, mas é só para ver se vocês acordam, tá? O povo acha que é porque eu estou nervoso. Que eu estou, né? Não dormi direito hoje, né? O povo já leva até para as partes sexual. Fala aí, esse professor tem uns 60 dias que não vê aquilo, né? Não é disso, não. Quando eu falo assim, é só para ver se vocês acordam mesmo aí, porque eu não estou vendo a cara de vocês, né? Então, para ver se vocês dão uma levantada aí na estrada, tá bom? Beleza? Aí, outra coisa. Eu sempre falo isso e repito aqui. Não tem pergunta idiota, tá? O idiota é aquele que não pergunta. Então, se está com dúvida, manda a pergunta aí. Por mais idiota que pareça, muitas vezes a pergunta mais idiota é aquela que traz melhores explicações, tá? Então, fiquem à vontade para me parar quando vocês quiserem. Bom, do ponto de vista morfológico, uma outra estrutura que também é extremamente importante para o sistema nervoso central e que evita que vários problemas mais graves ocorram é chamada de barreira hematoencefálica. Já ouviram falar sobre barreira hematoencefálica? Se não ouviram, conseguem ter uma noção de que essa barreira, ela separa o que de quem? Barreira hematoencefálica. Então, essa é uma barreira que isola, entre aspas, o nosso sistema cardiovascular, o sangue, por isso hemato, do tecido cerebral, por isso encefálico. Ó, é. O que que acontece? Aqui eu tenho, para quem não está entendendo, essa parte marronzinha toda aqui de cima é uma partezinha do cérebro aumentada em 300 milhões de vezes. Eu estou vendo aqui, ó, um vaso que é minúsculo, tá? Uma marteríola que está chegando, um capilar que está chegando, perdão, lá no encéfalo. Está minúsculo, tá? Aqui, ó, de fora, eu estou vendo qualquer outra coisa. Estou vendo, sei lá, o que que eu estou vendo aqui? Um daqueles ventrículos lá que eu falei para vocês, onde percorre o líquido céfalo raquidiano, tá? Então, essa parte cinza. Então, olha só, a barreira hematocefálica é representada dessa forma. Essa coisa redonda, rosa, isso daqui é um capilar. A gente vai ver depois, lá no sistema cardiovascular, que a gente não tem só veia. A gente tem veia, artéria, vênula, arteríola e capilares, certo? O que muda, professor? A composição histológica e a função de cada um deles, né? O capilar é aquele vaso bem pitititico, bem fininho, que está lá nas periferias. Por exemplo, é aquele que permite a ida do oxigênio para os tecidos e o CO2 para dentro do vaso. É o que permite que saia glicose para a célula. É aquele que traz os metabólicos, enfim. O capilar é o mais fininho e ele tem uma permeabilidade seletiva. Ou seja, ele faz com que seja possível que coisas que estão aqui dentro do sangue saiam para os tecidos e, ao mesmo tempo, compostos que estão nos tecidos retornem para o interior dos capilares. O que acontece? Em todos os músculos, enfim, tudo quanto é canto no organismo, a gente tem capilar, que é quem permite a oxigenação dos tecidos e a chegada de nutrientes. Beleza. Aqui no cérebro, esse capilar tem umas células um pouco mais espessas do que o normal, porque a permeabilidade seletiva dele tem que ser ainda mais seletiva, tá? Então, esse capilar, ele deixa sair daqui alguns poucos nutrientes que são minúsculos, como, por exemplo, a glicose, tá? E deixa sair daqui de dentro o oxigênio. Quando eu digo sair, né? Vem de dentro do vaso que está lá no sangue para o tecido, beleza? Então, beleza. Ele permite que saia isso. E permite que volte para o sangue o dióxido de carbono, né? O CO2 e o lixo que foi produzido. Ou seja, tudo aquilo que o organismo não precisa mais vai tudo embora para o sangue. Ao redor desse capilar, que ele por si só já tem uma permeabilidade seletiva importante, a gente tem essas células amarelinhas aqui, ó, essa e essa. Tá vendo que elas estão meio que abraçando, assim, o vaso? Elas estão, assim, amorosas, né? Com o vaso. O que que acontece? Nesse caso aqui, essa célula é chamada de astrócito, tá? Aqui eu tenho um astrócito, outro astrócito. Essa célula grandona aqui, ó, essa e essa outra que estão mais longe do vaso são os neurônios, tá? Na semana que vem a gente vai falar sobre essas células, quais são as funções delas. Mas o que que acontece? O astrócito, ele fica lá abraçando o capilar, falando assim, capilar, só vai sair daí de dentro o que eu quiser. Não sai mais nada daí de dentro, beleza? Ele dá uma dura no capilar, segura lá. Então, o que que acontece? O capilar deixa sair a glicose, o astrócito, ele capta essa glicose e ele, além de mandar no capilar, de segurar lá pra saber o que sai dali de dentro ou não, ele se liga diretamente ao neurônio e leva, por exemplo, o oxigênio, leva, por exemplo, a glicose que tá dentro do vaso direto pro neurônio. Então, ele é brother do neurônio, ele chega lá e fala, neurônio, pô, colega, trouxe aqui pra você algumas glicoses, pra você transmitir impulso, né? Enfim, então, essa barreira hematoencefálica, que é, né, basicamente formada por essa estrutura do capilar, que tem permeabilidade seletiva, e pelos astrócitos, isso garante com que nada que seja ofensivo ao cérebro chegue até ele. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho componentes tóxicos, se eu tenho alguns medicamentos, se eu tenho bactéria, se eu tenho fungo presente no sangue, essa barreira vai, vírus, né, essa barreira vai dificultar que esses compostos cheguem até o tecido cerebral. Vai tá lá no cérebro, dentro do vaso, mas não consegue sair dali pra ir pro tecido. Isso ajuda também na proteção, tá? Quando, por exemplo, o micro-organismo consegue ultrapassar essa barreira, aí a gente tem o que nós chamamos de meningites, por exemplo, né, que são inflamação das meninges por alguma infecção bacteriana, viral, que seja, tá? Então, essa barreira hematocefálica também é uma outra parte do sistema nervoso central que atua protegendo esse sistema de qualquer invasor que não seja necessário ali naquele lugar. Certo? Tudo bem, crianças? Até aqui? Tudo? Beleza. Qualquer coisa, vocês me parem, senão eu vou falando aqui igual bicicleta sem freio, dessa é na ladeira, né? Para nunca, avim a dia. Bom, e ainda falando do sistema nervoso central, a gente consegue dividir ele, a gente já tinha falado, dividiu ele em encéfalo e medula espinhal, né, lá atrás. Aqui a gente consegue dividir ele ainda mais um pouco. De novo, não é minha intenção focar muito na anatomia, mas eu acho que é importante a gente pincelar pelo menos as principais partes. Aqui, ó, essa parte, os hemisférios cerebrais grandões, a maior parte do cérebro, que são duas, né, uma de cada lado, isso é chamado de telencefalo. Aí a gente tem vários córtex, né, várias áreas que têm funções específicas, né, que têm função sensitiva, que têm função motor, enfim, essa é a maior parte em área, né, em massa do encéfalo. Na parte de baixo, aqui, ó, meio, no meiozinho, entre um hemisfério e outro, está bem no meio da nossa cabeça, existe uma parte que é chamada de diencefalo. Vocês vão ver isso melhor na anatomia, tá? O diencefalo, ele é uma parte fundamental para nós aqui na fisiologia. Por quê, professor? O diencefalo é importante. Ele é composto por duas estruturas que são chamadas de tálamo e hipotálamo. O hipotálamo é aquele chefão, dono da bagaça toda, né? É aquele que manda e desmanda nos outros sistemas. Então, essa parte aqui, ela tem uma função integradora bastante importante, a gente vai falar bastante sobre esse cara aqui que é o hipotálamo, tá? Logo abaixo, nós temos o mesencefalo, né? Eu tirei toda essa parte aqui de baixo, ó, e trouxe para cá. Então, aqui eu tenho o mesencefalo, logo aqui atrás, né? A ponte, que está logo aqui, e o que a gente chama de medula oblonga, que é esse pedacinho da medula espinhal que ainda está saindo da caixa craniana, tá? Então, essa medula oblonga, que é o que está representado aqui, ó, ainda faz parte do que a gente chama de tronco cerebral, que é toda essa parte aqui, ó, que recebe sinais, né? Traz sinais lá da periferia e retorna isso do cérebro para a medula espinhal de novo e, consequentemente, lá para os sistemas, tá? Então, a partir daqui, ó, eu já tenho a medula espinhal que é dividida em cervical, torácica, lombar e sacral, né? Que são as partes da nossa medula espinhal, perdão, da nossa coluna espinhal, certo? Então, aí aqui atrás a gente tem o cerebelo, né? Que tem várias funções importantes, como, por exemplo, ele é responsável por sentimentos, né? Enfim, várias sensações são responsabilidade do cerebelo, certo? Então, basicamente, grosseiramente, do ponto de vista anatômico, é assim que o sistema nervoso central se divide, certo? Quando a gente pega essa medula cortadinha do jeito que ela está e olha ela, a gente volta para uma outra imagem, como aquela que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Aqui, a gente vai ver um pouquinho melhor como que funciona essa transmissão de impulso, né? Ou a formação do que nós chamamos de nervos. O que que acontece? Só relembrando o que a gente falou lá atrás. Aqui eu tenho um H medular, certo? Que é a substância cinzenta, que contém corpos de neurônios, né? Olha aqui, ó, essa bolinha preta aqui é um corpo de um neurônio. Então, é a parte principal da célula. É aquela que recebe toda a informação e trata de encaminhar essa informação ou para a periferia ou para o centro. Beleza, o que que acontece? Os nossos nervos, eles têm duas funções principais. Eles podem ser sensitivos, são aqueles que estão relacionados com sensações dolorosas, frio, calor, enfim, visão, olfato, paladar, né? Esse tipo de coisa. E temos aquelas outras, né? Os outros neurônios que têm função motora, certo? Professor, em alguns dos principais animais que nós estudamos. Diferenciação em que sentido, Guilherme? No sistema como um todo, muda muito pouco. O que pode mudar mais, talvez, talvez não, com certeza, o que muda mais é a localização de nervos. Quantidade de nervos que saem da coluna, da medula espinhal, localização. Porque tem alguns que têm, né, até as vértebras caudais, a gente ainda tem medula. Para outros isso não acontece. Então, isso pode, é o que mais muda, né? Mas, no grosso, o que a gente falou até agora é tudo a mesma coisa. Para todo mundo, inclusive para nós, seres humanos, né? Uma outra coisa que eu gosto sempre de comentar, né? Que muita gente, às vezes, se questiona. Fala assim, professor, só coloca na aula dele foto de humano. Até parece que eu estou fazendo medicina, né? Não é bem assim, pessoal. Lógico, é medicina, né? Veterinária, mas é medicina. Vocês estão vendo a repercussão que está dando aí na mídia, né? Que nós temos uma importância grande na saúde pública. Mas o que acontece? Eu coloco muita foto de humano, vocês vão ver isso muito, em várias aulas. Para outras não, mas para a maioria tem muita foto de humano. Porque as fotos em humano são as melhores que existem. Os esquemas são os mais completos. Então, eu acabo usando muita imagem de humano. E é muito pouco, tá? De um animal. Se eu for comparar mamíferos, tá, Guilherme? Comparando os mamíferos, muda muito pouco. Aí agora, quando eu passo para aves, quando eu mudo assim de grupos, né? Vou lá para aves, vou para répteis, vou para anfíbios, aí o negócio muda muito, tá? Mas de animais domésticos, por exemplo, de companhia, de produção, exceto as aves, é tudo a mesma coisa, tá? Anatomicamente falando, fisiologicamente não, é a mesma coisa, tá? É porque às vezes você pergunta, é diferente? É diferente o quê? A anatomia é. A parte, a proteção, não sei o quê, não, é tudo a mesma coisa, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um tipo de nervo que traz informações que nós chamamos de aferentes. O que é uma informação aferente? É uma informação que sai da periferia e traz para o meu órgão principal, para o sistema nervoso central. Todos esses nervos, a gente vai falar sobre isso com mais detalhes na semana que vem. Mas todos esses nervos, eles trazem sensações, qualquer que seja ela, tudo sensorial, tá? E nesses nervos que são sensoriais, eles apresentam aquilo que a gente chama de gânglios, né? Que eu falei lá atrás para vocês. Então, olha aqui, ó, eu tenho um gânglio e uma bolinha preta dentro dele. Essa bolinha preta é um corpo de neurônio. Então, eu posso ter corpo de neurônio fora da substância cinzenta? Posso. Onde? Nos gânglios, tá? Então, na parte aferente, esses gânglios são bem próximos da medula espinhal. Então, a gente vê aqui o corpo do neurônio e logo em seguida ele deixa lá o sinal dele. Esse sinal, ele é interpretado por essas porções que a gente tem aqui, né? Então, tem um localzinho aqui nesse H medular que é o núcleo sensorial que recebe a informação sensorial, processa isso e devolve isso como um efeito eferente. O que é um efeito eferente? É quando, depois que o organismo já entendeu o que está acontecendo na periferia, ele vai lá e manda uma mensagem. Vai lá e fala assim, olha, filho, tira a mãozinha aí, porque a chapa está quente, vai queimar sua mão, seu burro, né? E aí você contrai a mão, tira, né? Contrai vários músculos e tira a mão lá do negócio quente, né? Ou quando eu piso num prego, né? A gente vai lá, pisa e tira o pé de uma vez. Por quê? Chegou o impulso, fala assim, sua anta, tem um prego embaixo do seu pé, tira o pé. Aí você vai lá e pufe. Mesmo que às vezes isso seja inconsciente, é um sinal eferente importante, tá? Então, basicamente, né? O sistema, o sinal, ele chega dessa forma, ele é processado ali dentro e é mandado embora depois, certo? Via aferente. Pessoal, tudo que vocês virem a gente falando aqui na fisiologia aferente é o que traz alguma coisa para a parte central, para o principal órgão daquele sistema. Então, por exemplo, se eu falo, ah, não sei o quê, uma arteríola aferente lá no sistema renal, é uma arteríola que está trazendo coisas, provavelmente sangue, né? Se é uma arteríola, está trazendo sangue para o rim. Nesse caso, quem que é o órgão central aqui do sistema nervoso? Olhando essa imagem, a minha medula, né? Se a minha medula é o órgão central, o nervo que é aferente está trazendo informação para ele e o nervo que é eferente está levando dele para a periferia, certo? Então, basicamente, essa é uma questão importante também. Eu vou frisar nisso lá nas próximas aulas. Aferente é tudo o que traz até o sistema nervoso central, eferente é tudo o que leva do centro para a periferia, certo? Tudo bem até aqui, meu povo? Professor, e eu só tenho nervo saindo da coluna vertebral? Só tenho nervo saindo da medula espinhal? Nananina não, né? A gente tem nervos, ou os nervos, eles podem ser classificados como nervos cranianos, que são aqueles que saem de dentro da caixa craniana, são aqueles que saem de dentro, que emergem a partir do encéfalo, certo? E dele, ele normalmente nerva região da cabeça e pescoço, com exceção do meu querido nervo vago, que é esse daqui, que ele tem uma função primordial de inervação de vísceras, tá? Com exceção desse, todo o resto dos nervos que são chamados de nervos cranianos, emergem da cabeça, do crânio, e inervam a própria cabeça, né? Órgãos dos sentidos, ou mesmo musculatura do pescoço, tá? O pescoço e parte superior das costas, o músculo trapézio aqui, né? Então, é responsabilidade desses músculos. Esses aqui, gente, eles são os queridinhos, ou são o terror, na verdade, de um estudante de medicina, de enfermagem, de veterinária, de qualquer coisa, né? Esses nervos, que são chamados nervos cranianos, eles têm nome, são 12 apenas, 12 pares, né? E cada par tem um nome, e a gente vai aprender nome por nome, na semana que vem. Que hoje eu não vou forçar a cabeça de vocês, que já falei trem demais aqui, né? Mas, eu já preparei uma musiquinha, para vocês decorarem isso bem facinho, na semana que vem, tá? Então, esses são os nervos cranianos. São 12 pares que saem daí, da parte de baixo, né? Do encéfalo, lá perto do tronco encefálico. Os outros nervos, que inervam o restante do corpo, né? Então, inervam do pescoço para baixo, exceto as vísceras, né? Eles saem da minha coluna vertebral, certo? Saem da medula espinhal. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, vários nervos, que saem, desde lá do pescoço, na região cervical. Vocês já viram a anatomia do esqueleto, ou não? Só para eu saber, assim, se vocês já viram. Beleza. Então, olha só, a gente tem a região cervical, que é formada pelas vértebras cervicais. Dessa região, saem os nervos cervicais. No tórax, a gente tem a saída dos nervos torácicos. Na lombar, a gente tem a saída dos nervos lombares. No osso sacral, a gente tem a saída dos nervos sacrais. Das vértebras coxígeas, nós temos a saída dos nervos coxígeos. Então, os nervos aqui, eles também são enumerados em pares, né? Então, eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo par de nervo cervical. Aí vem primeiro, segundo, nervo torácico. Isso daqui é uma coisa que geralmente muda mais. Ou alguém perguntou aí, né? Porque se eu for pensar nos nossos animais vertebrados, a quantidade de vértebras que a gente tem entre esses diferentes segmentos, isso pode ser diferente, né? Então, isso daqui é uma coisa que muda. A quantidade pode variar bastante. Mas, normalmente, em cada forame daquele, forame intervertebral que vocês viram, lá na anatomia, emerge, dali de dentro, um nervo espinhal, certo? E daqui eles inervam toda a porção do organismo com funções motoras e sensitivas. É por isso, por exemplo, se o indivíduo sofre uma lesão daqui para baixo, da lombar para baixo, ele fica paraplégico. Por quê? Porque ele perde a capacidade de transmitir impulsos através desses nervos. e aí e aí Obrigado.